Prisco já conosco aqui no SBT Meio Dia, boa tarde. Prisco, boa tarde, tudo bem? Tranquilo. O que teria motivado a deputada federal Carmen Zanotto estudar a possibilidade de migrar para o PSB? Olha, primeiro porque o PPS, partido do qual ela faz parte, é um partido que não cresce, fica sempre naquele tamanho mediano. E é bom que se registre. Carmen Zanotto é uma das parlamentares federais de Santa Catarina com maior atuação, mais eficiente em Brasília, na Câmara dos Deputados. Já foi assim na legislatura passada como suplente e agora como deputada efetiva. Pois, muito bem, nós sabemos que agora, no início do ano, fevereiro e março, o presidente do Congresso e do Senado, Renan Calheiros, vai viabilizar a tradicional janela. Ou seja, durante 30 dias, os políticos detentores de mandato podem trocar de partido sem correr o risco da perda do mandato via justiça eleitoral. Então, vai ser uma festa. Só para se ter uma ideia, o PT Trabalhadores, que acumula um desgaste brutal, considerando Mensalão, Operação Lava Jato, Zelotes e tudo mais, no último ano perdeu 10 deputados federais. Tanto é que o PMDB hoje tem a maior bancada da Câmara. Com essa janela, deve emagrecer ainda mais. Outros partidos também vão ser desidratados e outros fortalecidos. No caso de Carme Zanotto, ela vem sendo muito assediada pelo ex-deputado Paulinho Bornausen, que preside em Santa Catarina o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Existe a grande possibilidade dela se filiar ao PSB antes mesmo da fusão desses dois partidos, que está sendo avaliada no plano nacional. E quais os reflexos em Santa Catarina? Ela é de Lages, tem sua base em Lages. Pelo PPS e Fernando Coruja, ex-prefeito e hoje deputado estadual pelo PMDB, ambos, que têm uma grande proximidade, respaldaram Eliseu Matos, do PMDB, que foi afastado da prefeitura, ficou 10 meses fora, reassumiu, não se sabe até quando, se será confirmado no cargo ou não pelo Tribunal de Justiça, com o fim do período forense. Mas, enfim, disputando ou não pelo PMDB Eliseu Matos, ela, no PSB, poderia reavaliar o seu posicionamento local. O PSB teria grandes chances de respaldar a candidatura do PSD, do governador Raimundo Colombo, muito provavelmente na figura do ex-deputado Antônio Serão, que foi o adversário de Eliseu Matos na eleição de 2012. Portanto, a mudança de Carmem Zanotto, de endereço partidário, produz não só reflexos no panorama estadual, mas também, particularmente, na cidade de Laje. Obrigado, Príncipe. À noite, Lula da Silva. A última dele foi... Fantástica. Fantástica, hein? Não tem alma nesse mundo mais honesta do que eu. Inclusive no Brasil, né? É verdade. Assunto para o S. Meteor News, não sei se ele está falando da Terra, Júpiter, Plutão, mas, enfim, assunto para a noite. À noite a gente descobre. Com certeza. Obrigada, Príncipe. Até à noite, então.